E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e é hora de morfar! Olha só qual vai ser o tema do nosso vídeo de hoje, galera! Power Rangers Mighty Morphin da linha Lightning Collection Remastered da Hasbro. E você? Você é da turminha do... Onde você comprou? Quando você pagou? Tá aqui então pra você. Olha aqui o precinho, R$99,90. Cara, essa peça aqui foi determinante pra acabar com as minhas economias. Que desgraça de Power Ranger, viu mano? Bom, vamos ver se eu vou conseguir completar essa coleção e se vai ter valido a pena, né? Porque parece que tava muito barato, R$99,90. Mas tá saindo caro isso daí, mano. Porque eu só achei esse Power Ranger aqui. Quando eu vi eu falei assim, putz, não tem como deixar passar, né? Olha que da hora aqui essa caixa, mano. Eu já tinha visto bastante essa linha Lightning Collection. Só que os preços pra gente aqui no Brasil, por causa de imposto e diversas coisas aqui, não vem muito amigável, né? Então dificulta ter uma coleção de personagens assim que você quer montar um set inteiro dos Power Rangers. Então, eu por mim, eu teria todos. Mighty Morphin, Zell, Turbo no Espaço, Galáxia Perdida, O Resgate, Força do Tempo, Força Animal, Tempestade Ninja, Dino Trovão, Super Patrulha Delta. E acho que foi até aí que eu acompanhei mais mesmo. Então a gente vê aqui que essa linha aqui é meio que premium, né? De luxo. Ela tem umas articulações diferentes aqui, tem os pininhos que a gente já vai ver. Vem com o escudinho, vem aqui com as chamas. Parece que é a única figura que não vem com o rostinho do ator, porque deve ter tido alguns problemas aí com a justiça, né? O pessoal é melhor evitar essas coisas, né? Então tá aqui a caixinha dele. E bom, vamos tirar aqui então as coisas daqui de dentro. Bom, galera, então está aqui o Jason fora aí da embalagem. Ele vem aí com o escudinho do dragão que o Tommy passa pra ele lá num episódio. Inclusive é um jeito de fazer assim uma figura diferente, né? Mas se você quiser completar o set, você precisa comprar o Tommy, que não vem com o escudo do dragão dessa linha aqui. Então você vai achar muitos Rangers vermelhos igual a esse sem o escudo do dragão. Mas beleza, eu até deixei aqui, ó. Eles vêm nesse plastiquinho. Essa aqui é uma época da Hardware que estava fazendo coisas sem plástico, né? Então a gente vem tudo aqui nesse papelzinho meio biodegradável, né? Ele vem aqui com a pistolinha em forma de adaga. Vem aqui com a pistolinha fechada pra colocar ali no coldre. E tem também algumas mãozinhas aqui, ó. Duas mãozinhas fechadas, que eu acho muito importante. E vem aqui a mãozinha do morfador, que vai ser bem difícil de focar porque é bem pequenininho. Inclusive eu achei que o morfador podia ser um pouco maior, né? Aí você encaixa as duas mãozinhas, ó. Ele fica assim. Elas têm até uma articulação aqui de lado, né? Pra você conseguir fazer a pose. E além disso, eles vêm com esses dois efectos aqui que são bem molinhos. Inclusive o meu vermelho aqui tava bem torto, isso aqui pra baixo. Eu deixei ele ali meio dobrado pra ficar legal. Mas tá bom. É um efect aí bacana de chão pra você colocar aí eles morfando alguma coisa do tipo. E tá aqui então o nosso Power Ranger vermelho. Eu deixei ele aqui com a pistolinha em uma mão e com a sua espada do tiranossauro aqui na outra mão. Achei que ficou legal assim. Pelo que eu vi das linhas antigas, né? Essa linha aqui, ela tem mais detalhes aqui. A espada tem uns detalhes pintados que na outra não tinha. Ela tem uma pintura bem legal mesmo. Tá caprichada. O escudo sai, claro, pra você colocar no Ranger Verde, né? Espero que eu consiga pegar um pra gente ver isso, né? Ele tem essas duas bolinhas que eu pesquisei depois porque a parte de cima aqui você encaixa nas figuras femininas, né? Você pode colocar na Ranger Rosa, na Amarela ou até de outras coleções também. Mas então é legal que é removível, né? E as articulações são bem parecidas com o Marvel Legends, né? A gente vai ter aqui uma articulação no ombro. Ó, tem uma articulaçãozinha extensora aqui. No próximo review vocês vão ver bem. Eu não vou nem me aprofundar muito nas articulações que a gente vai ver vários desses aqui. E eu espero aqui no canal, né? Desses Power Rangers. Ó, então já dá pra ver aqui que não tem pininhos aqui no cotovelo, né? O braço dobra bem até, ó. Ele vem até aqui em cima. Fica legal, ó. Dá pra colocar a espada aqui apoiada no ombro. A mãozinha também mexe pra um lado e pro outro. Aí a gente vai ter aqui uma articulação que tá até um pouco dura aqui no tronco, né? E aqui mais próximo da cintura ele vai abaixar. Bem a articulação de Marvel Legends, né? Isso aqui. Só que meio que ao contrário do que era antes. O capacetinho tá bem bacana, bem bonito. Mexe pra todos os lados também. Tem uma articulação na cabeça e uma na base do pescoço. Mas ambas são meio travadinhas. Ele só vai virar bem pros lados mesmo. Cintura não mexe. Eu achei que esse morfador aqui tá bem pequeno, pra falar a verdade. Eu achei que devia ser um pouquinho maior. O coldrezinho aqui é pintado. É maleável aqui pra gente conseguir abrir as pernas. Inclusive ele abre bem aqui as pernas. Parece que abre mais uma do que a outra. Ah, tá. Tem esse esquema aqui agora, né? Que as pernas abaixam pra você poder fazer essa abertura maior. E aí a gente consegue jogar a perna bem pra cima aqui. Gira na coxa. Como os Power Rangers não são tão musculosos, né? Dá pra ver até as marquinhas da roupa aqui. Até que fica discreto essa articulação. O joelhinho aqui, ó. É meio duro, meio duro. Mas fecha bem, ó. Tem um ângulo bem legal. A botinha também gira aqui. E o pezinho tem uma articulação boa pra caramba pra fazer poses. Ó, vai pra um lado, pro outro, sobe. Então esse aqui é o nosso Ranger vermelho com o escudo do dragão. Galera, eu não queria falar mais nada, mas já tem mais alguns vindo, tá? Então se preparem que eu quero fazer um vídeo bem especial logo mais. Mas pra acabar, vamos pelo menos deixar o Jason aqui na sua pose de morfagem. É hora de morfar! Não fica 100%, tá? A mãozinha aqui, até por ser um plástico meio molinho aqui, ele não vai ficar retinho. Talvez sem o escudo fique melhor. Mas, cara, eu tô deixando aqui guardado. Porque assim como vocês, eu quero ver esse Ranger vermelho sem escudo no próximo vídeo de Power Rangers aqui do canal, hein? Então, ó, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar um gostei. Se inscrever no canal que tem vídeos novos a cada 3 dias por aqui. E já teve mais Power Rangers, hein, ó. Tá passando aqui no card. E vou deixar 4 sugestões bem legais aqui no final do vídeo, beleza? Novamente, então, muito obrigado pela companhia. E eu vou indo nessa. Um grande abraço e... Falou! Até mais! E aí, galera, beleza? Eu sou... E aí, galera, beleza? Eu sou o Danet Van. E aí, galera, beleza? Eu sou o Danet Van. É... Bom, galera, então o start... É... O braço dobra bem no... Nossa, que terror, gavrano, calor, mano.